Boa tarde, em primeiro lugar gostaria de agradecer ao Dr. Francesco por me convidar para esta sessão, a organização desta oficina de investigação 2019, por ter aceitado a proposta. Obviamente todos os presentes que, para ser uma cesta, uma tarde de cesta, não é mal. Menos mal que está fresco. E, no final, o amigo e colega Fernando pela revisão da comunicação. Como podem ver, o título da minha apresentação é um pouco diferente do título que está no cartaz, mas pronto, vou... Hugo foi o primeiro bispo da restaurada diocese do Porto e teve como principal objetivo confirmar as fronteiras diocesanas. O resultado desta opção foi um duro conflito com os seus vizinhos, o bispo de Coimbra e Braga. Nesta apresentação, proponho-me estudar os problemas relativos às fronteiras da diocese do Porto, evidenciando as diferenças entre as fronteiras reais e aquelas que Hugo reclamou ao longo do seu pontificado. É nesse sentido que também irei focar nos elementos defensivos, em particular castelos, do bispo do Porto e a sua eventual ligação às fronteiras diocesanas. Os problemas relativos à definição de fronteiras entre a diocese restaurada do Porto e os seus vizinhos a Braga e Coimbra é matéria de interesse para a historiografia portuguesa desde há algumas décadas. Neste slide, apresento os principais estudos que, diretamente ou indiretamente, lidam com esta problemática. A estes, juntei alguns trabalhos recentes, dedicados à análise dos castelos presentes no território diocesano do Porto, ou melhor dizendo, na área na qual Hugo pretendeu exercer a sua jurisdição. Além destes estudos, trabalhei com fontes documentais portuguesas, especialmente o sensual do cabido de Cidoporto, o Livro Preto da Sé de Coimbra, o Liber Filha e Clésio Bracarensis, juntamente com a coleção de cartas papais privilégiosas, editadas e estudadas por Carlos Hermann. A patologia latina, cartas papais, foi usada para realizar um estudo comparativo das fontes, bem como assegurar a mais completa cobertura de todo o material relacionado com o tema em discussão. Nesta tabela, são apresentados todos os documentos recolhidos relacionados principalmente com a problemática das fronteiras. Como iremos ver, a relação entre Porto e Coimbra parece ser a mais bem documentada. Adiante, iremos propor as hipóteses acerca da manifesta falta de fontes no que diz respeito ao conflito entre Porto e Braga. Aqui deixo desculpa não traduzir a tabela que foi utilizada no passado em Leeds. Neste duas tabelas, são apresentados os documentos que examinei em profundidade na preparação desta apresentação. A maioria delas já será analisada de forma específica nos próximos slides. Hugo é, provavelmente, desenhado o primeiro bispo da restaurada diocese do Porto em finais de 1112. E Maurício, arcibispo de Braga, consagrou em 23 de março do ano seguinte. Hugo chega a Porto somente em 1114 e, em dezembro deste ano, Maurício de Braga obteve do Papa Pascal II a confirmação das fronteiras da diocese, tal como era no tempo do suevo rei, Nero, no último quartel do século VI. Como é sabido, Hugo era próximo de Diego de Mírez, bispo de Compostela. Este é um dado muito importante, porque as pretensões da sede Santiago de Compostela para alcançar a dignidade do arcibispal, em detrimento de Braga, foram outro fator de instabilidade na região. No mês de novembro de 1114, o bispo de Compostela convocou um sínodo em Santiago, no qual participaram os bispos da diocese dos galegas de Lugo, Tui, Montenegro e Morense e o bispo do Porto. Durante este sínodo, os bispos assinaram um pacto de irmandade e, posteriormente, convidaram o bispo de Coimbra, Gonzalo, a juntar-se ao acordo. Os bispos das dioceses galegas e Hugo pediram também a Gonzalo para rapidamente resolver os problemas relacionados com a fronteira entre as duas dioceses de Porto e Coimbra. Em 30 de dezembro de 1114, Gonzalo e Hugo chegam a um acordo, estabelecendo o rio Douro como a fronteira entre os dois bispados. Mas é só na versaldo sensual do cabelo do Cido-Porto que encontramos a cláusula, onde Hugo reservou para si o controle de todas as igrejas pertencentes ao Porto, mesmo ao sul do Douro. Após estes primeiros passos, e estando já em Roma numa missal para Rielmires, Hugo obteve um primeiro privilégio da maior importância. Como a Bula Igrejas Gondam, o Papa Pascal II, e um acordo com o bispo Hugo, confirma os límites da diocese do Porto e a isenção da autoridade metropolitana de Braga. Esta isenção durará até 1119-1124. No entanto, Demetrio Mansilha sugeriu o ano de 1121. Esta Bula é um primeiro sucesso de Hugo, na sua tentativa não só de estabelecer as fronteiras da sua autoridade, mas também para a tornada mais vasta. Já vimos que poucos meses antes concordou com Gonzalo que o rio d'Ouro seria a fronteira entre as duas dioceses. Com este privilégio, o Papa concedeu a Hugo uma área maior a sul deste rio. Depois deste sucesso, Hugo foi mais além com a Bula Apostólica de Sedis, acordada em abril de 1116, através da qual ele ganha controle sobre a então não restaurada diocese do Amigo, tradicionalmente debaixo da influência de cultura. Contudo, dois meses depois, no dia 18 de junho de 1116, Pascoal II revogou a sua decisão devido aos protestos do Bispo de Coimbra. A situação de Hugo piora durante o Conselho de Burgos, em fevereiro de 1116. Conselho presidido por Bozo, cardeal de Santa Anastasia, é ligado por Paulo. Uns dias mais tarde, a 24 de fevereiro de 1117, o cardeal Bozo ordenou que os bispos Hugo e Gonzalo resolvessem o seu conflito através de um acordo amigado. Também obrigou Hugo a devolver a diocese do Amigo a Coimbra e, ainda piora, restabelecer o rio d'Ouro como a fronteira entre as duas dioceses, concordando com a sede do Porto apenas em algumas propriedades específicas legítimamente adquiridas a sul da fronteira. Deste modo, Hugo perdeu o que, aparentemente, tinha obtido como a supermencionada bula de 1115, a bula igreja esconda. Como iremos ver, estes decisões que tiveram lugar durante o Conselho de Burgos irão ter consequências na luta de Hugo pelas fronteiras da sua diocese. Em 1120, Hugo tenta novamente recuperar a sua posição de 1115, e o teve do Papa Calixto II um novo privilégio, que confia mais fronteiras até ao rio Antoine. Uma vez mais, Hugo tenta mudar o equilíbrio local patrimonial baseado na geografia eclesiástica dos sextos e sétimos séculos, definida pelo ental designado para o que há de sua homen, que ainda constituía a referência para outros bispados portugueses no século XII. Para além disso, o privilégio concedido por Calixto II atribuiu algo a jurisdição sobre quase 30 mosteiros e duas igrejas. A análise desta bula papal mostra quantos destes mosteiros não poderiam estar debaixo da autoridade de Hugo, ora porque estavam fora das fronteiras diocesanas, ora porque pertenciam claramente à arquidiocese de Braga. O privilégio alterou a situação, especialmente na fronteira sul, porque a nova fronteira ofereceu a oportunidade a Hugo e, eventualmente, aos seus sucessores de reclamar autoridade até em todos os mosteiros a sul do Douro, nas terras confirmadas por Calixto II. Infelizmente, não posso desenvolver este assunto agora por falta de tempo, mas será publicado, espero, em breve, um estudo específico escrito em conjunto com o Dr. Francesco sobre isto. Assim, estes privilégios papais não foram uma representação fidedinha do território, mas uma projeção territorial dos interesses e da política de Hugo. Este privilégio representa uma última vitória de Hugo e esse momento positivo é sublinhado no próximo documento. No mesmo ano, provavelmente alguns dias após a bula oficimei, o Papa Calixto II ordenou ao arxivispo Paio de Braga que restabelece as fronteiras do diocese do Porto, seguindo o disposto no Conselho de Burgos de 1917. Isto se datarmos o privilégio de Calixto II ao dia 2 de março, de acordo com o documento 83, vol. 163 da Patrologia do Pinto. Mais uma vez, as decisões tomadas em Burgos tiveram um forte impacto na política de Hugo. Neste caso, foram favoreveis ao Bispo do Porto. Consequentemente, no que diz respeito às relações entre Braga e a Porta, a situação parece fechar-se como o privilegio de 1920 do Papa Calixto II, seguido pela Carta de Administração do Papa contra o Paio Mendes, arxivispo de Braga, e pelo falhanco em cumprir as regulamentações do Conselho de Burgos, bem como as provisóis papais. Podemos perguntar por que é que em Braga, na região norte da diocese do Porto, as disputas territoriais foram todas a favor de Hugo e por que é que não encontramos nas fontes publicadas do Bispo do uma forte reação por parte de Braga às reivindicações do Porto, contrariamente ao que é reportado pelas fontes literárias da área. Por exemplo, na história Compostelana, Paio Mendes é duramente atacado, sendo chamado o idiota, é acusado de ter, ilegalmente, alguns bens que pertenciam a Santiago. Esta parece ser uma política muito ativa por parte de Braga. Qual foi a razão para o apoio da senha apostólica ao Porto? A resposta parece residir nos dois aspectos que se seguem. Em primeiro lugar, Hugo, como nós vimos, entre Braga e Roma eram ainda bastante brincadas. Não estamos a falar de um pequeno detalhe, tendo em conta que no século XIII, nas fontes de Toledo, ainda era usada a história de Gurbino para cessar as pretensões de Braga como primazes da Espanha. Ainda assim, as fronteiras indicadas no privilégio têm uma validade teórica já que, como sublinhado por José Márquez Cristina Cunha, os arquebispos de Braga não parecem perder a júris de sal sobre alguns territórios fronteirícios. Consequentemente, será difícil traçar as verdadeiras fronteiras entre as duas dióceses. Os resultados daquelas que estudaram estes territórios, como Moreira e Oliveira, o primeiro com um incrível trabalho de investigação em fontes publicadas e não publicadas, o segundo baseado em privilégios papais, não concilhem. Como é claramente visível nesta mapa, a área onde a situação não é clara. Além disso, será só no final do século XIX que Braga e Porta chegaram a um acordo definitivo acerca das suas fronteiras. No confronto com Coimbra, vimos como as vitórias de Hugo foram temporárias e que as decisões do cardeal Bozo serão um obstáculo que o Bispo do Porto não será capaz de ultrapassar. Os bispos de Coimbra, Gonzalo e Bernardo, tentaram sempre negar o acesso a esta área aos bispos do Porto. Não é coincidência que em 1121, 1125 os bispos da Coimbra pediram e obtiveram a confirmação para pau da disposição contra o Porto tomada no Conselho de Burgos de 1117. Refletindo sobre o que acontece em 1116, temos de colocar a nós mesmos a seguinte questão. Qual a razão para a decisão de Pascal II? A viagem do Porto a Roma durava pelo menos quatro a seis meses isto se chegasse ao destino e o custo dos privilégios era muito alto. Por conseguinte, se o segundo documento é datado dois meses após o privilégio concedido ao Hugo, isso significa que Pascal II alterou a sua posição enquanto Hugo ainda estava em viagem ou até mesmo enquanto Hugo ainda estava em Roma. As circunstâncias infelizmente não são claras. como os dados de que dispomos, a decisão de Pascal II parece pouco compreensível, mesmo que não seja a primeira vez que Pascal II reverte uma sua sentença ou decisão, como no caso da solução do conflito entre Diego Peláix e Diego Ramirez no final do século XI, quando ainda o Papa era o cardeal legado Raniero de Bleda. não podemos excluir o facto de que o papado seguia a estratégia de dividir para a reina. Basta tentar na concessão de privilégios de licençar aos mosteiros e ao mesmo tempo os papas concediam privilégios a bispos garantindo o direito de propriedade sobre o mesmo mosteiro. Pascal II perseguiu um objetivo político plausível. O Papa tinha um bom conhecimento da situação galaico-portuguesa. Os documentos eram temporalmente próximos e o cardeal alegado Bozo conhecia pessoalmente muitas das personagens mencionadas nas contas. Assim sendo, Roma reforçou a sua primacia e, forçando-o a voltar, certifica ainda mais a lei romana para se envolver nas causas dos assuntos locais. Finalmente, chegamos à possível relação entre fronteiras e fortificações. É normal pensar nas dores e castelos como elementos de defesa das fronteiras. Contudo, esta não parece ser o caso. Atualmente, há cerca de 50 castelos identificados no pontificado de Hugo. Pelo menos metade sobreviveu ao primeiro bispo da Diocese do Porto. Este número é subestimado, já que qualquer consulta a documentos não publicados poderia aumentar esta lista significativamente. Na verdade, porque foi na Torre do Tombo e os documentos que não são publicados não vão mudar praticamente a situação. Pode ser que vão adicionar um castelo, mas ainda não são seguros sobre isso. em 1120, a Rainha Teresa concedeu Hugo Couto sobre o Hugo do Porto. A palavra Couto, entre os séculos 9 e 13, definia a jurisdição, a coleta de algumas taxas específicas, benefícios e a isenção de oficiais reais ou dos acontes, como merinhos, mordomos ou juízes. Isto significa que na área delimitada pelo privilégio de Santa Teresa Hugo era o senhorio do único burgo da diocese que podia administrar a justiça. É muito interessante notar que sob a jurisdição de Hugo havia um castelo denominado nos documentos por Castro Luleta, existente desde pelo menos o ano 1072, mas que desapareceu dos documentos depois de 1138. Esta situação é bastante peculiar porque difere, por exemplo, de outras realidades europeias onde bispos, arxibispos, mas também mosteiros eram proprietários de castelos, melhor de castra. A palavra castra tem sentido diferente nas várias áreas da Europa. Então é melhor utilizar a palavra em latim. Estes castras devem ser consideradas como uma expressão concreta do poder dos proprietários no território que controlavam. Então os castras eram basicamente pontos fortificados usados para proteger as propriedades dos domínios e não um posto militar. Os outros castelos inicialmente criados pelas comunidades rurais como a sua última fortaleza parecem pertencer à nobreza local na época de Hugo. Alguns tornaram-se nos designados cabeça de terra, sedes das terras, as unidades territoriais administrativas desenvolvidas no contato portugalense mais ou menos desde meados do século XI sob o reinado de Fernando I o Grande rei de Leal Castelo. Das fontes consideradas emédico o papado estava muito mais interessado em intervenir em assuntos locais sendo reconhecido pelos bispos ibéricos como autoridade judicial para questões fronteiriças entre episcopados e por consequente para os problemas internos das dioceses. Esta estratégia romana fortemente ligada ao processo de afirmação da primacia romana é clara nas fontes portuguesas onde a linguagem dos bispos de Roma reflete a concessão do seu papel e os seus objetivos etniciais políticos. Esta linguagem contudo não deve ser lida literalmente mas sim comparada com as possibilidades concretas de uma intervenção do papal. Assim salientamos como os privilégios concedidos por Roma não representam a realidade local mas evidência uma vontade política daqueles que os obtêm sublinhando os seus verdadeiros objetivos. As fontes portuguesas mostram também um outro dado extremamente interessante. As relações estreitas entre o Porto e Roma desde a restauração da diocese no início da segunda década do século XII este dado devia encorajar os interessados a reconsiderar a história da diocese e em particular a figura do seu primeiro bispo Hugo numa perspectiva internacional e comparativa com a história do papado e das outras igrejas europeias locais. Finalmente e infelizmente do meu ponto de vista não parece haver uma especial ligação entre elementos defensivos e fronteiras. Os castelos primeiro nas mãos também das comunidades e depois pertencendo à nobreza não parecem ser um interesse da diocese do ponto. Obrigado.